Fala man, um boletim rapidinho só para te atualizar, ponte instalada, a alavanca está certíssima, dá para ver que é original, ponte é big block e as tarraxas ficaram perfeitas, estão no melhor estado do que as originais realmente, então valeu super a pena fazer esse upgrade, porque agora ela está com o visual certo, cara de veia e tudo funcionando, não testei ainda os parafusos do Saddles obviamente, porque preciso comprar a corda para finalizar o processo, mas antes eu vou fazer aquela correção nos traxas que eles estão muito retinhos, vou tentar arredondar um pouco, tá bom? Então só para você ficar tranquilo, abraço!